Me escutou, me falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já amou Me mostrou as mãos peritais, por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Que destino um amor tão grande pode ter De pegar a mal minha vida sem perder E quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz Pagando pelos erros que não pôr em Deus E olha nos olhos de quem tanto mal me vê E sem receio te ver, vou ver se eu errar Quem pode ser melhor amigo que o Senhor E pelo céu a falta de vida, eu sou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor